O Pronatec, eu julgo ser um dos principais programas que nós temos no Brasil, do ponto de vista de preparar para o futuro e também no momento já ser algo que cuida da divisão de renda. É um programa fundamental. É um programa que alia o sistema educacional também ao desenvolvimento do Brasil e a necessidade de geração de emprego e renda com mão de obra qualificada. Então, o Pronatec é uma necessidade do país. Precisa ser enxergado como um programa não de governo, mas um programa de Estado. É uma necessidade, repito, do país o programa do Pronatec. E foi por isso que ele foi pensado. O Pronatec Bolsa Família, além disso, ele dá ao Bolsa Família a característica que o Bolsa Família tem e que precisa aprofundar, que é a relação das famílias que são carentes com uma série de demandas que essas famílias têm com programas sociais, vinculados à saúde, geração de emprego e renda, educação e assim por diante. Então, a visão global de um programa. O que eu estou abismado de ver é a omissão do Estado de Minas Gerais na questão do Pronatec. E eu faço esse balanço um pouco como membro também do Bloco Minas Sem Censura e vice-líder do Bloco. A gente já vem, André, fazendo críticas a essa omissão que o Estado de Minas Gerais tem em relação ao programa do Pronatec. Não sei se eu falo omissão ou ausência mesmo. Mas o fato é que, vendo os relatos dos municípios e também o relato do Governo Federal, a gente percebe a ausência do Estado. Então, e a ausência é tão grande que as pessoas nem reclamam do Estado. É como se o Estado não existisse, não existisse o Governo do Estado. Então, vai direto da União para o município. O município ainda tem que acabar com as carências que o Estado não preenche, seja no Cine ou em qualquer outras ações. E o município, então, fica sobrecarregado sem que o Estado, que seria fundamental através não apenas da Secretaria de Trabalho e Emprego, mas da Secretaria de Educação, da Secretaria de Maneuveral, como fazem nos municípios, o Estado não envolve, não existe o Estado no programa Pronatec. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer essa ressalva. Talvez, essa observação, talvez isso explique um pouco da visão que o Governo do Estado tem do que é o programa Bolsa Família e, por isso, a ação deles diferenciada do que deveria, na minha opinião, ser. Eu vi agora, recentemente, uma crítica do PSDB, especialmente do senador Aécio Neves, sobre o programa Bolsa Família. E ele, inclusive, deu alguns parâmetros do que ele pensaria que deveria ser o programa Bolsa Família no eventual governo do PSDB. E talvez isso explique essa relação. Estou dizendo isso não para fazer uma crítica do oposição, mas para cobrar do Estado um outro tipo de ação aqui em Minas Gerais. Ele disse que, em primeiro lugar, que é fazer o Bolsa Família virar lei. É um desconhecimento. O Bolsa Família já é lei. Depois disse que faria o Bolsa Família como lei dentro do LOAS, dentro da LOAS. Ora, a Bolsa Família não pode ser vista só dentro da LOAS. A LOAS é um dos aspectos do Bolsa Família e do Pernatec. A LOAS, ela, evidentemente, você, para pensar a Bolsa Família, você tem que pensar ela também inserida no sistema educacional, trabalho e emprego. Então, você não pode pensar a Bolsa Família como um programa de assistência social meramente. Mas de assistência social, educação, saúde, saneamento e assim por diante. Aliás, isso é uma visão assistencialista do Bolsa Saúde. Eu acho que o PSDB viu o Bolsa Família até hoje como um problema e não como uma solução. Então, eles ficam tentando vasculhar e ver como resolver um problema, que é o problema do Bolsa Família. É impressionante. Isso vai ter reflexo, então, na atuação do governo aqui. São essas as críticas que eu queria fazer. Por exemplo, aqui não tem rede própria de ensino profissionalizante. A rede própria de ensino profissionalizante acabou em 2010, eles terminaram com o ensino profissionalizante e não colocaram nada no local, a não ser os recursos repassados a ANGs ou outras entidades. Mas não tem uma rede própria do Estado de ensino profissionalizante, o que seria fundamental para o Pernatec. Então, o Estado está atrasado e está falando agora em reinventar o ensino médio. Outro dia sofreu uma série de críticas aqui na Senhora Legislativa, porque o governo do Estado está preocupado em fazer um programa para apresentar na televisão e dizer que Minas avança e que tem um programa diferente. Tudo com vistas à campanha do senador. Aliás, um parênteses, aqui em Minas Gerais não tem governo mais, tem um comitê eleitoral do senador. Então, tudo passa a depender do que se pensa em relação ao comitê eleitoral do senador. Por isso, os programas ficam prejudicados. O Estado teria que estar coordenando o programa do Pernatec aqui em Minas Gerais, auxiliando os municípios, vendo quais os problemas que se tem em nível federal e como melhorá-los aqui, como colocar recursos, por exemplo, no transporte para o programa, para diminuir a evasão. O Estado deveria ser o coordenador desse programa. Aqui o Estado simplesmente pega o recurso e retassa para entidades a qual ele faz licitação ou, às vezes, nem licitação, como nós temos feito aqui algumas denúncias. Então, André, eu queria só terminar citando aqui um trecho de uma crítica que o Sindhut fez também a esse programa e em relação ao governo de Minas, em relação ao ensino médio. Ele diz exatamente isso, que o governo do Estado está terceirizando a educação profissional. Acabou com o programa do ensino médio profissionalizante, que alcançava 100 mil vagas em 2010 e criou a Rede Mineira de Educação Profissional. Só que as vagas são poucas. Desde 2012, a cada 160 mil jovens que se inscrevem nos cursos, apenas um terço, ou seja, 50 mil têm vaga. Então, nós já temos um déficit em Minas, que eu havia notado, de uma demanda de aproximadamente 1 milhão no Estado e uma cobertura de aproximadamente 140 mil. A cada ano, o gasto com aluno na Rede Mineira de Educação Profissional cresce. Em 2008, o governo pagava 294 por ano por vaga. Em 2013, 639. Triplicou o gasto, mas não triplicou as vagas nem a qualidade dos cursos. Termino dizendo que, para piorar, ao longo do tempo, o governo não se preocupou em fazer parceria com o governo federal, que tem experiência reconhecida nessa área e tem ampliado a Rede Federal de Educação Profissional do Estado. Enfim, eu faço essa intervenção para que vocês também, e como conclusão também do trabalho, ajudem a cobrar do governo aquilo que seria a função do governo. Coisa que a gente faz aqui, o governo faz listas grossas. Mas é importante que o governo federal saiba, inclusive, que tipo de investimento está tendo e por que o Cronatec aqui em Minas Gerais avança muito menos do que avança no resto do país. Obrigado.